A desconexão com a natureza deixou todo mundo na nossa sociedade meio maluco. A gente chegou num processo de desconexão com a natureza e com os alimentos, os alimentos excessivamente processados, industrializados, tudo vendo em caixinha, muito modificados. Isso faz mal para o corpo da gente. E o distanciamento das plantas, como elas são na natureza, faz mal para a cabeça da gente. Meu nome é Cláudia Visoni, eu sou jornalista, ambientalista e agricultora urbana. Então, quando a gente passa a colocar a mão na terra e plantar, o benefício para a saúde imediato de cada um de nós é muito grande, porque você passa a se alimentar melhor e passa a entrar em conexão com a natureza, o que faz muito bem do ponto de vista mental, espiritual, emocional e tudo mais. E quando a gente se torna agricultor e vai para o outro lado do balcão e começa a ver como é difícil plantar, como é difícil intelectualmente mesmo, o aprendizado do plantio a gente confunde muitas vezes, porque o agricultor, às vezes, na nossa sociedade não teve uma educação formal, então a gente acha que é uma coisa muito simples. Mas não, é um outro saber, é um outro universo de saber que quem cresceu na cidade nunca teve acesso. E olha, faz quase 10 anos que eu planto, me considero ainda iniciante e tem muito para aprender. Mas, enfim, quando a gente vai para o outro lado do balcão e vê como é difícil o cultivo de alimento, a gente passa a valorizar mais. A gente passa a ir em busca daquele agricultor... É só droga, né? Tudo bem, deixa ele... É um carro, né? Me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Com certeza. Com certeza. Vamos lá antes que o carro chore. Vai, vai, vai. Bom, e quando a gente passa para o outro lado do balcão e começa a tentar plantar os nossos alimentos e ver como é difícil, a gente passa a valorizar muito mais e passa a entender os processos, né? Passa a, de jeito nenhum, querer veneno na nossa comida. E a gente vai buscar produtores que fazem, cultivam alimentos da maneira mais social e ambientalmente correta que existe. E aí a gente começa a exercer um poder, uma força, um poder político de transformação no mundo mesmo. Porque se a gente passar a fazer as nossas escolhas alimentares da maneira mais correta, a gente vai estar impactando o planeta todo. Porque a gente come três vezes por dia. Três vezes por dia a gente vai buscar recursos na natureza para nos alimentar, né? E para sobreviver. E se a gente faz escolhas erradas, a gente vai alimentando cadeias de produção de alimentos que são altamente destruidoras para o planeta e fazem mal para a nossa saúde. E quando a gente busca um outro caminho, a gente passa o inverso, a exercer uma influência positiva, inclusive em biomas, né? Nas florestas, em lugares que estão muito mais longe da gente. Então o recado é esse. Assim, vamos buscar consumir alimento agroecológico de pequeno produtor, não industrializado ou feito artesanalmente e vamos colocar a mão na terra e plantar. Assim, a primeira dica é começar tentando. Todo mundo erra no começo, é isso mesmo. Mas a própria natureza vai ensinando a gente, né? A gente ouvir e receber o retorno, o feedback das plantas, daquilo que a gente está fazendo. Aos poucos a gente vai aprendendo. Tem uma dica legal, tem uma rede muito bacana no Facebook, que é a Rede dos Hortelões Urbanos. um grupo de mais de 70 mil pessoas do Brasil inteiro que se reúne ali quase 24 horas por dia, todo dia, só para trocar informações sobre como cultivar alimento. Então se você está começando, entra lá, fotografa suas plantinhas, pede ajuda que a gente vai dar umas dicas.